Beleza pessoal, então como vocês viram aqui, aqui no nosso amigo, aqui no celular aqui, no Android, já está no ar, a gente já testou, já baixou ele, já está no Google Play aqui, certo? Já está instalado e show de bola, tá? Então vocês viram que ele realmente funcionou e agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que lá para App Store, que é um pouquinho mais chato. Então vocês vão acessar aqui o developer apple.com, claro, tem que ter a conta registrada, como eu já falei, um milhão de vezes, né? Então vamos acessar aqui a nossa conta lá, nossa conta de desenvolvedor, nerinates.gmail.com e agora então a gente vai acessar aqui ela, ok? Então pessoal, é o seguinte, aqui nesses certificates aqui, a gente já fez toda a parte lá da identificação aqui, no caso aqui do certificado, o Profiles, tudo aqui, o meu Apple ID, tudo a gente já fez aqui, certos dispositivos para teste e o meu Provision, tá ok? Então agora, o que nós vamos fazer? Eu vou, agora pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar, nós vamos criar a nossa aplicação. Então para isso a gente não vai acessar o certificado, a gente vai acessar o iTunes Connect. Isso aqui é a forma mais simples de todos para fazer isso, por isso a gente vai fazer por ele, GoToiTunes Connect, certo? E aqui então que a gente faz todo o processo para criar o nosso app, ok? Então meus apps, eu já tenho um online, que é esse curso aqui, esse que está ativo, esse aqui eu tinha feito um só para brincar mesmo, foi da aula passada, né? Foi só uma, como é que você faria, mas eu já tenho um aqui online, certo? Já está no ar esse cara aqui, quando está pronto para venda é porque ele já está no ar, tá ok? O que nós vamos fazer? Vamos voltar aqui, meus apps aqui, nós vamos criar aqui, então um novo, para isso a gente vai dar um mais aqui, novo app, certo? Para iOS, certo? Então aqui ele tem as ajudas, tá certo? Então eu vou botar então aqui anotações, ou seja que bloco para anotações. Ou simplesmente só anotações, não está só anotações aqui, certo? Então o idioma aqui, o principal vai ser então aqui o nosso brasileiro em português. ID do pacote, certo? Então aqui sempre tem ajuda, né? ID do pacote deve conseguir com o ID usado no Xcode, não sei o que, não sei o que. Então aqui, quando tu abre aqui, ele já vai me trazer, aqui ó, anotações, anotações, ele já me traz o que eu tenho lá, certo? O que eu tenho lá cadastrado, ok? Então eu tenho esses caras aqui, certo? Já tenho esses caras aqui cadastrados, então não tem segredo porque ele sempre vai trazer o que você já tem lá. O ranking eu já estou usando, então não precisa me preocupar isso aqui. Então esse aqui é um ID exclusivo, certo? Então eu vou botar aqui então anotações Neri, ok? Certo? Bota aqui anotações Neri, esse aqui vai ser exclusivo aqui. Vamos mudar criar. Está dizendo aqui que o nome do app inserido já é usado. Está aqui então bloco para anotações e ideias, digamos assim. Ok? Vamos mandar, aqui ó, beleza. Veja que ele já entrou aqui, ok? Então aqui a gente vai botar algumas informações sobre essa nossa aplicação. Então bloco para anotações e ideias, tá? Então aqui se eu tivesse uma política de privacidade a gente poderia marcar aqui. O ID então é esse cara aqui, anotações, que é o que a gente criou lá. O ID Apple é esse cara aqui, ele é gerado automaticamente. Categoria. Então aqui tu pode estar botando aqui alguma categoria que tu acha que ele se enquadra aqui. Eu vou botar em produtividade, porque eu acho que é uma coisa para, você tem que ter as ideias, é para te ajudar mesmo, né? Uma segunda categoria aqui, se eu tivesse que, vou botar aqui, sei lá, utilidades, de repente. Não sei, educação, vou botar utilidades aqui. Ok? Bom, aqui temos classificação. Bom, isso aqui, não tenho nenhuma classificação aqui. Você já pode ir salvando, tá, pessoal? Já pode ir salvando o que você está fazendo. Eu vejo que ele está aqui ainda, ainda... Como é que a gente vai fazer para enviar? Calma, a gente já vai chegar lá. Tá certo? Então aqui nós vamos... Bom, já fizemos aqui o básico, vamos para preços e disponibilidade. Ok? Então aqui, preço, a gente vai escolher então grátis. Eu vejo que ele tem aqui tudo de 0,99, 1,99, 2,99, tudo mais. Então, está grátis aqui. Disponível em todos os territórios. Então, ok, vejo que está em todos aqui. Isso aqui é muito parecido com o que a gente fez lá em... Vamos cancelar aqui, porque é todos aqui. Vamos ver aqui. Programa de comprar por volume. Aqui está disponível sem desconto. Como eu não estou vendendo ele, então vou botar esse aqui, aqui mesmo. Recopilação automática, esse aqui... Não, tudo bem. Ok? Já fizemos esse cara aqui. E, para finalizar, então agora vamos aqui em preparar para envio. Aqui é o seguinte, pessoal. Aqui você vai ter que colocar... Você vai ter que colocar aqui as dimensões. Isso aqui é um processo muito importante, tá? Que a gente vai estar mostrando para vocês. Quando eu coloquei, pessoal, o outro aplicativo que já está no ar do ranking. Então, eu tive que pegar aqui uma imagem de cada uma delas, tá, pessoal? Então, eu tive que pegar essas imagens aqui todas, bem certinhos. Para mim poder botar elas aqui. Então, isso aqui a gente vai ter que fazer. Tem aqui a questão da descrição também. A gente vai ter que estar fazendo. Deixa eu botar aqui uma descrição aqui. Vamos pegar esse outro nosso aqui, que a gente já fez lá. Vamos pegar ele aqui. Anotações. Esse cara aqui, vamos pegar o ctrl-c. Já vou botar aqui nesse anotações aqui. Aqui, palavras-chave. Vou botar aqui anotações. Tá? Inclusive aqui, sempre na dúvida, bote esse cara aqui. Você pode estar separando por vírus. Anotações. Bloco de notas. Está aqui ideias. Enfim, bota o que você quiser aqui. Tá? Então, aqui, se tu tiver uma wireless port, outro de marketing, você pode estar colocando ele aqui. E depois tem a parte de compilação, que é uma das partes mais importantes que tem. Tá certo? Vamos salvar esse cara aqui. Isso aqui, ainda você não consegue estar visualizando, tá? Então, temos pré-visualização e capturas de tela. Então, aqui, tem algumas informações. As capturas de telas devem estar no formato JPG ou PNG e no modo de cores RGB. Tá certo? Então, aqui, tu pode estar vindo aqui em saber mais. Uma coisa muito importante. Por exemplo, 3,5 polegada. O que é o 3,5 polegada? O 3,5 polegada é o iPhone 4S. 4, 4S. No meu, é o 4S. Então, tu vai ter o 4S, que é o 3,5 polegadas. O 4 polegadas, que, se não me engano, já é o 5. E o 4,7, que já é o 6. E assim vai indo, tá, pessoal? Então, você tem que... Pode estar acessando lá o site da Apple para ver as dimensões. Esse aqui é o 4 polegadas, que é o meu celular. Então, vamos começar por ela aqui. Uma coisa importante é o seguinte, pessoal. Visualizar propriedades e captura de tela. Tu pode abrir esse link aqui. Esse cara aqui vai te trazer um monte de informações. Por exemplo, aqui, ó. 3,5. Veja que esse aqui é para o 3,5. Aqui é para o iPhone 4. Então, o que ele pede aqui? Ele pede, então, alta qualidade, não sei o que lá, não sei o que lá. 3,5. Então, diz aqui, ó. Que a altura tem que ser 640 por 920 no porta-retrato. Isto sem o status bar. Se tu for fazer com o status bar, daí já aumenta aqui mais 40 pixels para cima, tá certo? Full screen. E assim vai indo. E 960 por 600, ou seja, aqui são as dimensões. Então, para cada um deles, lá para o 4, por exemplo. Esse aqui já é para o 4 polegadas. Então, o que ele pede aqui? Então, já tem que ser 640 por 1.096. Se tu não enviar nesse cara aqui, pessoal, ele simplesmente não vai funcionar. Ele não funciona, tá ok? Então, veja que ele pede para você estar enviando isso aqui para ele. Por exemplo, tu pega aqui o 4.7. Vai pegar essas dimensões aqui. Então, depois que tu pegou o jeito disso aqui, vai embora. Como a gente já salvou, eu por enquanto não posso enviar nada aqui para a revisão. Mas vamos voltar aqui para os meus apps aqui. Vamos pegar esse Doranque aqui, que é o que já está no ar. Deixa eu ver aqui, preços. Esse cara aqui. Olha aqui, veja o que eu tenho aqui. Veja que aqui a gente tem todas as telas. Tudo conforme ele escreveu. Eu só fiz duas telas aqui. Ele pede pelo menos duas telas. Eu só mandei duas telas aqui e deu para a bola de cada uma delas. Certo? Então, no próximo vídeo-aula a gente vai continuar. Um grande abraço. Até mais. Tchau.